No dia 3 de junho, o Comando Militar do Sudeste enviou 25 toneladas de alimentos para Pernambuco em apoio às vítimas das fortes chuvas que atingiram o Estado. As doações foram arrecadadas pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEA GESP, e estão sendo transportadas em viaturas da 2ª Companhia de Transporte, da 2ª Região Militar, com capacidade logística operacional. Desde o início das fortes chuvas que atingiram a Grande Recife, o Exército Brasileiro está ajudando a população pernambucana. Esse é o Exército Brasileiro, braço forte e a mão amiga, sempre atento às necessidades da sociedade.